É forte, Jesus! Olha a Deus! Olha a Deus! Terceiro, o salmo! Quando Jesus nos compara com o salmo, Jesus também vem trazendo os mistérios, além desse de o salmo pelo poder de preservar. Terceiro, o salmo! Quando o salmo ele vem, sendo um meio asséptico, quando o salmo ele vem sendo um meio de preservação na minha e na sua vida, ele vem também com um terceiro fundamento, ou uma terceira finalidade. Essa terceira finalidade, qual que é, pegador? Essa terceira finalidade é que o salmo, ele não faz propaganda. Pastor, por incrível que pareça, não sei se você já viu, mas eu nunca vi. Eu nunca vi propaganda de salmo. Eu nunca vi propaganda de salmo passando na televisão. Eu nunca vi propaganda de salmo passando nos vídeos do YouTube. Eu nunca vi propaganda de salmo, alguém vivendo salmo na rua e fazendo propaganda de salmo. Ou seja, eu vou simplificar para que você possa entender. O salmo, ele não faz propaganda. Ou seja, quando Deus vem dizendo, para que o salm, ele não faz propagandas nos dias de hoje, é Deus vem dizendo o seguinte, quando o salm, ele não faz propaganda. Ou seja, quando você vê alguém querendo se apresentar demais, querendo se aparecer demais, é porque está faltando sal na vida dele. Eu sei que o glória vai acabar, mas eu vou falar mesmo assim, porque essa palavra não é minha, ela vem de Deus. Então, se você quiser dar glória a Deus, se você não quiser também, não tem problema nenhum, porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, o poder é dele, o poder é dele. Então, quando você vê alguém querendo se apresentar demais, quando você vê alguém querendo se achar demais, se achando talvez até mais do que os outros, querendo puxar o tapete nos outros, é porque está faltando sal na vida dele. Mas só além de não fazer propaganda, meu parceiro, mas só ele fica no lugar mais escondido na pancada do mercado, o sal, ele fica lá atrás, está escondido lá atrás. Ninguém se lembra do sal. Muito nas vezes a gente vai até no mercado e a gente se esquece do sal. Porque o sal não é o mais importante. Glória a Deus. Além do sal não fazer propaganda, o sal fica escondido lá no final da banca, não é no mercado. Além de ficar escondido, o sal é barato. Eita, Deus. Aleluia. Além de ficar escondido, o sal é barato. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, é Jesus falando, quando vê sal muito caro, meu filho, não traz nenhum. Porque tem críticos e agem o sal no Himalaia, o sal da cor rosa. Mas esse sal é o sal que Cristo disse, o sal que Cristo disse, é o sal que vai comprar, é o preço muito caro, é o sal que vai comprar. Sabe por que o sal é barato? Porque Jesus foi naquela cruz, e pagou o preço pelo sal. Ele morreu pelo sal, ele pagou pelo sal. Ele foi na cruz, derramou o seu sangue pelo sal. Eu não sei se você entendeu, mas eu não sou que o pica, pra que você possa entender. Jesus foi aquele que não deixe recente, porque Deus não amou o mundo, de uma tal maneira, que o seu filho não é jeito, para que o todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha na vida, é pena, está no corpo do Senhor na cruz, porque Jesus foi na cruz, e pagou o preço pelo sal, pelo sal, pelo sal, e bacana, bacana, na banda da baia, ele foi na cruz, ele foi na cruz, e pagou o preço do reino, e pagou você. Louvado seja Deus. É por isso que o sal é barato, porque ele foi na cruz, e pagou o preço do sal. Através dessa palavra, Deus me lhe trazendo, mistérios escondidos, tudo. Eu já falei aqui, quatro propriedades do sal. Aleluia! Quatro propriedades, primeiro, o sal, ele vem de uma cor diferente, mas quando passa pela mão de Deus, ele muda. Segundo, o sal, ele tem o poder de preservar, ele tem o poder de preservar, aquilo que Deus deu. Perceba, o sal, ele não faz propaganda nenhuma, porque quem é sal, não precisa fazer propaganda, o texto de tudo, Deus também vai dizer, que João Batista, pregava no deserto, e a sua pregação, e até os confins da terra, ou seja, quem é sal, não precisa fazer propaganda, porque quem é sal, até no deserto aparece, até no deserto aparece, até na parte aparece, até na dificuldade aparece, quando o texto vai dizer, Ezequiel não fala de ossos secos, o texto vai dizer, que Ezequiel fez, através de Deus, um milagre extraordinário, porque Ezequiel era sal. Aleluia!